boa tarde meus queridos alunos beleza o rapaziada é peço desculpa para vocês aí é tô um tempinho ausente aí deixei vocês na mão mas é que tá muito trampo aqui na empresa galera graças a deus eu não tenho tido tempo de operar tá é da última vez que eu fiz uma aula aí eu falei para vocês que eu tive que sacar a minha banca também porque eu tinha batido meu carro tal eu tive que comprar um outro carro para mim é eu tive que sacar minha banca tal então fiquei um tempão sem operar e não entrei aí começou a aparecer muito serviço ontem eu peguei coloquei uma merrequinha aqui é para dar uma brincadinha né ó fiz umas operações aqui pode ver aqui ó 26 de julho tal ó 44 14 49 tal fiz umas operações aqui tá vendo aqui levei uns los que eu ganhei 15 a 152 tá aí por aí vai então galera é vou dar uma uma repaginada aí no que a gente já viu fazer uma aula bem rapidão aqui para não ficar muito cumpridona um minuto fazer o máximo 10 minutinhos aí vou fazer as operações aqui tá é que que eu fiz eu fiz aqui galerinha ó tracei as linhas aqui de suporte extens coloquei um rs aqui só para mim ter uma confirmação zinha tá todo mundo que que já me acompanha e acompanha as viola sabe que eu não gosto de trabalhar com nenhum tipo de indicador às vezes eu coloco um ou outro aí só para dar uma confirmada tá mas o meu negócio é trabalhar com price action então para esse arte o que que a gente usa a gente vai usar linhas tá galera ó ó linha de tendência linha horizontal linha vertical só para gente fazer as identificações aqui é nas velas aqui entendeu no gráfico que vem acontecendo aqui ó como eu trabalho com velas de um minuto não ando muito lá atrás tá então o que eu fiz aqui ó identifiquei umas linhas de suporte resistência aqui tá vendo ó tracei elas aqui ó não gosto de traçar muitas também três linhas acho que já é o suficiente até duas tá é e tracei essas linhas de tendência eu tava seguindo essa tendência eu tava trabalhando aqui dentro ó tava trabalhando aqui dentro é mas agora ela já tá tá vendo ó teve uma só que aqui ó pelo rs aqui ó nossa gente vinha aqui atrás ó ó a gente pode subir essa linha aqui ó ó vamos dar uma olhadinha aqui para ver ó só um pouquinho para trás aqui tá vendo onde ela respeitou respeitou ó ele tá só que ela ela tá tá tendo queda mesmo deixa eu ver se eu já aparece uma oportunidade de fazer uma entrada aqui galera a tendência aqui deixa eu colocar um é um uma bolinha só para dar uma olhadinha ó e fazer uma entradinha que espera só ele para próxima vela galera se ele descer aqui eu vou fazer a a entrada senão não eu vou explicar o porquê e aí eu não vou fazer então deixa baixo deixa eu esconder elas aqui de novo então galera é eu tenho os todos os indicadores aqui eu não uso mais não deixo eles aqui no grafo porque eu não gosto de trabalhar eu não opero pelos indicadores mas eu uso os indicadores como uma confirmação eu coloquei esse essas bandas de bolinha aqui agora porque eu tenho uma estratégia que eu uso tá só que eu uso ela mais com cinco minutos mas com um minuto também funciona quando a vela vem relando aqui na parte inferior da bolinha e aqui no inferior do meu rsi quando ela vai ao mesmo tempo ela tem que tocar aqui na amarela tem que tocar aqui na vermelha se tocar junto ao mesmo tempo e eu ver que tá formando um topo porque por exemplo aqui aqui tá vendo que tá formando um topo certo tá próxima de uma linha que eu tinha traçado aqui de suporte tá vendo ó então assim tudo indicava que ia subir poderia fazer a entrada abriu meu a minhas bandas de bollinger aqui só para mim confirmar certo então não opero pelas indicadores eu só uso eles como uma confirmação isso é muito importante tá porque você operar com o indicador galera eu se tem gente que opera mas eu não indico tá o negócio é você conhecer o gráfico e trabalhar com o price action mesmo que é o creme do verão beleza então vamos ver se a gente se pinta uma oportunidade aqui para a gente fazer uma operação zinha temos seis minutos cinco minutos de vídeo estamos trabalhando aqui com velas de um minuto tá vamos ver se vai pintar aqui uma oportunidade para nós eu sempre entro galera para o começo da próxima vela tá nunca entro nunca pego bonde andando eu gosto de trabalhar é sempre com no inicia a próxima vela para quem não sabe quando a gente está trabalhando aí com as velas de um minuto geralmente é geralmente não é aqui vai aparecer para você o horário de compra tá ou se você tiver com a tela maximizada ele aparece não apareceu tem hora que ele aparece aqui em cima é quando aparece 31 segundos aqui exatamente no 30 é quando troca de vela tá para quem não sabe quem quer operar aí às vezes na troca de vela como eu faço aqui você precisa ficar bem é atento a isso vamos ver se a gente vai ter uma oportunidade aqui eu tô operando com um valor baixinho aqui galera porque minha banca ela tá baixa né coloquei ontem aqui tem uma merrequinha né já subi bastante tripliquei a banca eu coloquei mas é tudo com entradinhas assim tá galera dois reais tal às vezes quando eu vejo uma oportunidade boa eu faço uma entrada de uns 30 então mas é difícil vamos ver aqui não aparece nada se chegar nos 7 minutos e não aparecer nada eu vou dar um pause tá galera e não pintar nenhuma oportunidade contando a gente que eu vou dar um pause aqui pedido aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí Bom galera, é importantíssimo pedir para vocês aí, curtam aí galera o vídeo, se inscreva no canal, deixa um comentário aí para dar uma força para nós, tá? Faça esse vídeo aqui, esses videozinhos para ajudar a galera, tira dúvida aí de todo mundo, não cobre nenhum centavinho, nada, 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 então, se vocês puderem aí, se inscreva no canal, dá um like aí no vídeo, os vídeos anteriores aí e tal, dá um like aí para nós, dá uma força aí, tá? E outra coisa galera, procurem assistir o vídeo por completo, não pula não, às vezes você pula um minutinho, um minuto e meio, eu estava olhando ali nos gráficos ali, como que andam as visualizações aí dos meus vídeos, tem muita gente que anda pulando, está assistindo o vídeo em um minuto e pula para o 5 e tal, nessa aí você pode perder, às vezes aí alguma coisa importante que eu falo, às vezes eu faço uma operação rápida aí no meio do vídeo, você acaba perdendo, tá? Então, é importante que você assista o vídeo completo, beleza galera? Vamos voltar lá, vou colocar uma musiquinha aqui para nós, né? Internet está ruim, uia, uma oportunidade aqui ó, vou fazer uma entrada aqui, vamos ver... Aqui galera, eu uso, costumo usar martingale até 3 entradas, tá? Então eu já deixo aqui preparado, caso não dê certo, eu já entro... Vamos ver o que que vai dar, internet está ruim para chuchu também, eu acho que eu vou até fechar isso aqui para não atrapalhar, não dá lag, depois eu abro novamente... Já estamos com 8 minutos de vídeo, só temos mais 1 minuto e 20 segundos... Vamos... Vamos meu filho, parece que está parado esse negócio, será que deu lag, Jesus? Vamos... Vamos fazer uma nova entradinha aqui... Vai... Levamos um loss aqui... Olha rapaz, outro loss... Então deixa eu ver aqui... É... Levamos um de 2... Se caso a gente leve aqui 3, eu preciso recuperar 5, correto? Então eu tenho que fazer... Opa! Preciso recuperar 5, então a próxima entrada tem que ser de 7... Eu vou deixar aqui preparado... Para... 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 Mas eu acredito que vai dar certo... Olha... Vai dar para fazer uma operaçãozinha, galera... Eu não quero fazer vídeo muito longo, porque tem gente que fica com preguiça de assistir e tal... É... Agora... Eu tenho gráfica, para quem não sabe, eu tenho uma parte que é uma empresa de comunicação visual e gráfica... Agora vai aparecer serviço da política, galera... Então... É... Vou ficar muito ocupado, ainda não vou conseguir... É... Postar aulas novamente, tá? Mas... É... Assim que acabar a política... É... A política vai acabar... Não... Nem vai precisar chegar até o fim, porque eu vou soltar as impressões todas até... É... Deixa eu dar uma olhada aqui... Ó... Dia 26... De julho, agosto... Galera... Lá para o dia 22... Mais ou menos... Eu acabei de soltar todo o material da campanha... De agosto... Aí eu vou voltar a fazer as videoaulas... Beleza? Galera... Então... Vou ficando por aqui, ó... Já tá dando 11 minutinhos... Obrigado a todos que assistem aí as aulas, tá? Obrigado a todos que se inscreveram no canal... É... Só focando mais uma vez aí... Dá uma curtida aí, galera... Ajuda a gente aí... Tá? Nos outros vídeos também... Dá uma curtida... Se inscreva aí... Compartilha esse vídeo... Qualquer dúvida... É só deixar aí embaixo aí no campo... Que eu respondo vocês... Beleza, galera? Um forte abraço... Fiquem com Deus... Até a próxima... Tchau...